Vieram de missão assim, que nem esse aqui Acho que não, hein É, pelo que eu entendi sim Três bugs Essa caixinha aqui sempre tem penkira Agora é, estale os bugs Estale os três bugs Mas aonde, deixa eu ver onde que é Pra nós ir Lá na cima à esquerda então Tá, e a gente sabe que tem um Tem cara ali no caminhão, né Sim Geralmente tem, né Cuidado aí Vamos já ir atrás das pedras Cuidado, hein Tá na frente aí Tá na frente aí Matei Ah, ele avançou Uhum Cuidado pra não ter mais Pode ter mais Deixa eu pegar essa cara aqui Não pegou Não pegou, não pegou Veio de lá de trás, né Vai pra frente Olha lá ele Matei Tiro de traçante, velho Passou brilhando aqui na tela Passou brilhando aqui na tela Percebe Erra Ok Há Um Após Um 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 E aí, tem coisa boa? Só uma outra aqui. Pegar um cartucho. Mas tem que pegar a esquerda aqui. Pelo meio do mato. Será que tem aqui nada? Talvez umas caixas. Bastante bala. A gente passou aqui e não viu isso aqui. Agora é a hora que dá ruim. Olha que legal as folhas passando no meio dela. Sim, faz barulho. Tem um negócio pegando fogo aqui. Parece que é da minha frente aqui. É. Não é ferro. Não vejo. Tô vendo lá em cima do morro. Longe pra caramba. Tô indo aí. Tô indo aí. Eu tava abaixadinho aqui, catando item e ele passou por mim aí. Morreu aí, atrás do caminhão aí, ó. Ele veio por trás? Ele veio por aí. Ai, tô tomando tiro de novo. É o cara lá em cima, velho. Opa, arma aqui, ó. Caixa de arma boa aqui. Vambora, 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 vambora. Deixei uma cara ali, se tu tiver espaço, mas nem vale a pena. Eu já tenho uma cara aqui. Ele passou pelas minhas costas, velho. A noite também é ruim pra eles. Pelo menos isso, né? Talvez tem alguns que tem na TV e eles enxergam melhor. É, pode ser. Mas esse passou do meu lado e não me viu. Eu tava abaixadinho, catando loot. Tchau, tchau. Tá clareando, eu acho. É. É nesses galpão aí. Aqui vai ter cara, com certeza. Tá atrás do caminhão azul. Deixa eu correr pra esquerda aqui. Eu fui pra lá direita. Vai vir pro trás. Não é que ele veio por trás não, ele passou pela gente. Só que tem mais. É lá dentro. Estou aqui dentro explorando. Isso aqui é em baixo ou em cima? Parece que está limpo, não tem inimigo. Tem um monte de item aqui. Eu não tenho espaço mais. Nem eu. Achei. Faz um barulho. E agora? Deve ser ali em cima. Deixa eu subir as escadas aqui. Aqui tem outro. Achei. E tem outro que eu acho que é ali fora na lateral. É aqui. Pronto. Botei. Agora essa disque é só extrair. E tem uma extração que vai abrir aqui em 20 segundos. Então é aqui mesmo. Aqui mesmo? Então... Já está aberto, Euron. Ah é? Aqui? No portão? Não, no portão. Aham. Ela fecha em 5 minutos. É. Até que foi bom. Tirando a escuridão que não dava a ver nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.